Olá, bailarinas, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Alinete, sou fisioterapeuta e atuo na arte de movimento com pilates e com fisioterapia na prevenção e reabilitação de lesões da dança. Hoje eu trago pra vocês exercícios de alongamento. Como que vamos trabalhar com eles? Serão feitos oito repetições do exercício e na oitava repetição vamos segurar a posição lá no finalzinho, pra gente ter o maior alongamento, tá bom? E vamos segurar por quanto tempo? Serão cinco respirações. Serão respirações profundas e lentas. Essas respirações devem ser feitas, inspira com o nariz e vai soltar com a boca fazendo um som de mar. Inspirou, soltou. Por que essa respiração, Alinete? Porque essa respiração vai auxiliar na ativação do músculo transverso, que é um músculo que é como se fosse uma cinta, ela vai segurar abdômen, vísceras e estabilizar a lombar, promovendo assim um alinhamento e uma postura mais controlada. E essa respiração profunda, ela vai auxiliar na oxigenação do músculo, pois o oxigênio é um combustível para o músculo realizar a contração e o relaxamento das suas fibras. Então, pra gente ter um exercício com maior eficácia, vamos focar bastante na respiração, tá bom? Lembre-se sempre de ser lenta, tenta encher os pulmões de ar e soltar pela boca, fazendo som de mar, contraindo abdômen e umbigo lá nas costas. Lembra da Tia Gabi falando, hein? Umbigo nas costas. Vamos lá? Umbigo nas costas. Umbigo nas costas. Umbigo nas costas. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal